Meus amigos, o Grêmio jogou contra o Botafogo e fez uma vitória de 5 a 2, muitos gols a favor, mas também muitos gols contra. Ora, sofrer dois gols do Botafogo é um exagero. O Botafogo é uma equipe muito fraca, é a última colocada no Campeonato Brasileiro, a primeira equipe rebaixada para a Série B com antecedência, com vários jogos de antecedência com relação ao final. Portanto, uma vitória que não credencia, mas fez 5 gols. Alguns atletas mostraram a qualidade, reafirmaram alguma condição, enquanto que outros definitivamente serviram para que no jogo contra o Botafogo fosse visto que não tem condições de jogar no time do Grêmio, não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. Isto é importante que se diga. Vamos tratar deste assunto logo a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal, vamos para a interatividade. Traga a tua opinião, ela é sempre muito bem-vinda. Eu sou o Darcy Filho. Olha, o jogo contra o Botafogo já era esperado uma vitória tranquila do Grêmio, uma vitória fácil, uma vitória com autoridade. Foi o que o Grêmio fez, embora sem jogar com a equipe titular. Até surpreendeu a presença do Maicon, que começou jogando. Ele está sendo testado, está sendo preparado, está sendo visto até quando ele resiste, ou até quanto tempo ele resiste em uma partida de futebol, para ser aproveitado no jogo que interessa, no jogo decisivo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Porque sabemos que ele é um homem, um atleta, um jogador importante na engrenagem do Grêmio. Pela sua liderança, pelo toque de bola, pela qualidade, por tudo que sabe fazer. E é uma pena, porque sem condição física, ele fica tocando a bola para trás, para o lado, e não progride. Com condições, ele é o cara que dá qualidade ao time do Grêmio, dá o toque especial ao time do Grêmio. É o jogador que, sem ele, o Grêmio sofre muito, e não consegue, normalmente, bons resultados. Mas, alguns jogadores apresentaram aquela condição, ou reafirmaram uma condição indispensável, para que ele não possa mais usar este atleta, ou estes atletas, a camisa do Grêmio. E eu vou aqui dizer quais são, que participaram deste jogo contra o Botafogo. O Paulo Miranda e o David Braz, os dois zagueiros. E o Cortez, o lateral esquerdo. Portanto, de uma zaga, três, não tem três, não tem condições de jogar no Grêmio. Isto significa que estão explicados os dois gols que o Grêmio sofreu. Estão explicados. Em um deles, o David Braz saiu correndo na frente do atacante do Botafogo, e chegou dois metros depois. Em um outro gol sofrido pelo Grêmio, o Paulo Miranda resvala, na hora de tomar a decisão, teve um outro lance, que o Cortez, com o jogador, com a lateral, o Cortez fazendo a marcação, rente a linha de fundo, a linha que demarca a linha de fundo, o atleta passa entre a linha de fundo e o Cortez. Isso é inaceitável para o marcador. Para o marcador, o único local que o adversário não pode passar é aquele ali. Você pode dar até a parte interna do campo para ele, mas a parte externa você não pode oferecer. Por quê? O lado do campo. Porque se ele passar pelo lado do campo, você não pega mais. Foi o que aconteceu. Então, foram três lances emblemáticos que reafirmam que estes três jogadores e não têm condições de jogarem no Grêmio, não têm condições sequer de serem utilizados eventualmente. E na lateral esquerda, onde está o Cortez, o outro titular também não tem. Não pensem que, por dizer que o Cortez tem condições, não tem condições, o Barbosa pode jogar, não. O Barbosa também não pode jogar. Essa é uma outra verdade. A boa surpresa é a lateral direita com o Wanderson. O Matheus Henrique fez dois gols e, com detalhe, ele fez os gols e não vibrou, porque ele está muito ressentido com as críticas que tem recebido e se percebe que ele se esforça bastante para corresponder, para atender aos pedidos do Renato, porque o setor de meio de campo tem mudado muito. E um jogador de qualidade é o Matheus. Individualmente, o Matheus Henrique é muito bom jogador. Claro que é muito bom jogador. O gol, bem, no gol, o Paulo Vítor mostrou, na minha opinião, pelo menos, que ele é superior ao Vanderlei. Se bem que nenhum dos dois também merecem a titularidade. O Grêmio precisa imediatamente promover os meninos da base, os goleiros da base, como o Adriel, que é um goleiro de seleção, a jogar no time titular. E a oportunidade está aí batendo a porta, é neste período de preparação para o jogo contra o Palmeiras, ou os jogos contra o Palmeiras. porque depois vem o gauchão, e aí sim, estes meninos deverão ser aproveitados, testados, e tenho certeza, a afirmação é o que espera por eles no time titular do Grêmio. Um abraço.